É o vitória, é a vida, a voz que ganhou, a voz que ganhou, a voz que ganhou, é a nossa vida, 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 vida Pois é, amigos, aqui no Resenha do Leão, é assim que funciona, a gente abre aqui a câmera, faz um videozinho, um plantão aqui de notícias, porque acabei de receber uma informação de um centroavante aí que está apalavrado com o Vitória, a situação está muito bem encaminhada e deve ser o próximo reforço do Leão da Barra, tá certo? Mas antes vou pedir para você deixar o seu like, que é muito importante para a gente, para você se inscrever aqui no canal Resenha do Leão e eu vou ficar muito grato com isso, o vídeo vai ser bem rápido, objetivo, estou falando do centroavante Caio Dantas, que jogou pelo Vila Nova neste ano de 2023, jogador tem 32 jogos pela Série B, jogando pelo Vila Nova, marcou 10 gols, rapaz, foi um dos artilheiros da competição e deu duas assistências, formação é quente, hein? Formação veio para mim lá de Goiânia, jogador está encaminhado com o Esporte Clube Vitória e pode ser anunciado como novo reforço do Leão, só não vou dizer que está contratado porque falta assinar o contrato, no mais, o jogador está palavrado e encaminhado com o Esporte Clube Vitória, jogador pediu o rapaz três vezes mais para renovar com o Vila Nova, Vila Nova não tem condições e o jogador está vindo para o Esporte Clube Vitória. Caio Dantas já passou pelo Água Santa, estava no Vila Nova, centroavante, 10 gols, duas assistências, 30 anos de idade, é o novo, praticamente, né? Praticamente é o novo centroavante do Vitória para esta temporada de 2024, beleza? Então notícia é quente, a fonte é quente, informação é quente e aí de primeira mão para você aqui no canal Resenha do Leão, valeu rapaziada, tamo junto e até o próximo vídeo, deixa o like, se inscreva no canal porque isso é importante demais para o nosso trabalho, beleza? Um abraço, valeu! E aí